A nova realidade dos eventos online, que para muitos se apresenta como um novo desafio, é ele também um futuro repleto de novas oportunidades. Muitas empresas ainda estão numa fase de indecisão em aceitar ou não os eventos online como uma nova forma de comunicar, mas a verdade é que ainda não sabemos quando é que a Covid-19 nos irá permitir um regresso à normalidade no que diz respeito aos eventos presenciais. Cámos a nós, empresas, perceber rapidamente todas as capacidades que a tecnologia tem ao seu dispor e tirar o máximo partido dela o quanto antes. Caso contrário, corremos o risco de seremos ultrapassados pela nossa concorrência. À semelhança dos eventos presenciais, os eventos online dispõem de um alargado conjunto de oportunidades para aumentar a interação com a sua audiência. E hoje, eu gostaria de partilhar consigo 6 formas de aumentar a interação com os participantes do seu evento online. A primeira passa por envolver os participantes antes do evento acontecer. O evento pode começar antes da data marcada, não só através das habituais campanhas de divulgação, mas igualmente com a produção de conteúdos relacionados com os principais temas do seu evento. Não basta partilhar essa informação de forma unidirecional. É fundamental responder prontamente a toda e qualquer interação que se cria a partir daí. A segunda forma de aumentar a interação com os participantes passa por convidar os oradores a participar na divulgação do evento. Um dos elementos-chave para o sucesso de qualquer evento passa sempre pela escolha dos oradores. E envolvê-los no momento anterior ao dia do evento irá ajudar quem não tenha tido a oportunidade de assistir a nenhuma apresentação e de ficar assim a conhecê-los melhor. A terceira diz respeito ao networking. Uma das principais vantagens dos eventos presenciais é sem dúvida a possibilidade de fazer networking. E os eventos online não são exceção. A quarta está relacionada com a utilização de recursos interativos. Inquéritos em tempo real, chat, QIA, perguntas e respostas, são recursos geralmente disponíveis durante um evento online e que permite aumentar de forma substancial a interação e melhorar a experiência do evento. A quinta forma de aumentar a interação é a partilha de conteúdo no momento já após o evento. Muitos acreditam que o término de um evento determina o fim da ligação entre organizadores e participantes, mas isto não é verdade. O momento pós-evento marca o início de um novo desafio, que é manter a ligação entre eles até o início do próximo evento. E o elemento-chave para isso é o recurso a todo o conteúdo gerado durante o evento, quer seja através dos QAA, dos questionários ou dos testemunhos. E por último, os inquéritos de satisfação. Um dos bens mais preciosos de qualquer evento é o grau de satisfação dos participantes. Saber ao detalhe qual foi a sua opinião relativamente a cada aspecto do evento é um fator de decisão-chave para tudo aquilo que vier a seguir. O meu nome é Patrick Sardinha, eu sou o diretor e fundador da EasyGo. Deixo o convite para ler este artigo e outros no nosso blog em easygo.pt.blog. E até a próxima.